Nenhum ruído no branco, nesta mesa onde cavo e escavo, rodeado de sombras, sobre o branco, abismo, desta página, em busca de uma palavra. Escrevo, cavo e escavo na cave desta página, atiro o branco sobre o branco, em busca de um rosto, ou folha, ou de um corpo intacto, a figura de um grito, ou às vezes simplesmente uma pedra. Busco no branco o nome do grito, o grito do nome, busco, com uma fúria sedenta, a palavra que seja a água do corpo a corpo, intacto, no silêncio do seu grito, ressurgindo do abismo da sede, com a boca de pedra, com os dentes das letras, com o furor dos punhos nas pedras. Sou um trabalhador pobre, que escreve palavras pobres, quase nulas, às vezes só em busca de uma pedra, uma palavra, violenta e fresca. Um encontro, talvez, com o ínfimo, a orquestra ao rés da erva, um inseto estridente, o nome branco à beira da água, o instante da luz num espaço aberto. Pus de parte as palavras gloriosas, na esperança de encontrar um dia o diadema no abismo, a transformação do grito num corpo, descoberto na página do vento, que sopra deste buraco, desta cinzenta ferida, no deserto. As minhas palavras são frias, têm o frio da página e da noite, e todas as sombras que me envolvem são palavras frágeis, como insetos, como pulsos, e acumulo pedras sobre pedras, cavo e escavo a página deserta, para encontrar um corpo entre a vida e a morte, entre o silêncio e o grito. Que tenho eu para dizer mais do que isto, sempre isto, desta maneira ou de outra. Que procuro eu, se não falar, desta busca vã, de um espaço em que respira a boca de mil bocas, do corpo único no abismo branco. Sou um trabalhador pobre, nesta mina branca, onde todas as palavras estão ressequidas pelo ardor do deserto, pelo frio do abismo total. Que tenho eu a dizer, neste país, se um homem levanta os braços e grita com os braços, o que de mais oculto havia na secreta ternura de uma boca, que era a única boca do seu povo. Que posso eu fazer, se não, daqui, deste deserto, em que persisto, chamar-lhe camarada. Adiro a uma nova terra Adiro a um novo corpo As palavras identificam-se com o asfalto negro, o tropel das nuvens, a espessura azul das árvores acesas pelos faróis, o rumor verde. As palavras saem de uma ferida exangue, de teclas de metal fresco, de caminhos e sombras, da vertigem de ser só um deserto, de armas, de gume branco. Há palavras carregadas de noite e de ombros surdos e há palavras como gestas, vivas. Matrizes primordiais, matéria habitada, forma indizível num retângulo de argila. Quem alimenta este silêncio se não o gosto de colocar pedra sobre pedra até à oblíqua exatidão. As palavras vêm de lugares fragmentários, de uma disseminação de iniciais, de magmas respirados, do odor do germen de olhos. As palavras podem formar uma escrita nativa de corpos claros, que são as palavras em precisas armas, em praias concêntricas, torres de silex e de cal, aves insólitas. As palavras são travessias, brancas faces, giratórias. Elas permitem a ascensão das formas, elevam-se extrato após extrato ou voam em diagonal até à cúpula diáfana. As palavras são, por vezes, um clarão no dia calcinado. Que enfrentam as palavras? O espelho da noite, a sua impossível elipse, saem da noite despedaçadas, feridas, e são signos do acaso, pedras de sol e sal. E da sua língua nascem estrelas trituradas. Desenhar o sonho e o volume da cabeça que no sóbrio sossego vai caindo. É o momento da terra, das cigarras, dos montes. A janela está aberta às presenças intactas.